Alexandre, então, mas ainda persistindo um pouco no assunto das bodycams, saindo um pouco mais da polêmica que o Eduardo acabou trazendo e levando mais para bodycams em si, a gente observou que o fenômeno da letalidade caiu rapidamente. Como você enxerga esse fenômeno de queda da letalidade por parte da PM e que outros benefícios o uso das bodycams podem trazer além da dissuação da violência policial? Olha, assim, eu sempre fui defensor dessa ideia, mas eu acho que o universo populacional, ou seja, o tempo de uso é ainda muito pequeno para a gente ter qualitativamente um resultado, a gente precisa de mais tempo de utilização para poder afirmar isso. Mas é uma coisa bem simples, assim, está escrito até no artigo 37 da Constituição, toda atuação da administração pública deve ser pautada por transparência e eficiência. Assim, quanto mais eu torno público o que eu estou fazendo, é evidente que situações excepcionais, inclusive de criminalidade, serão tratadas de forma excepcional. E aí, nesse caso, eu justifico quando não uso. Agora, situações corriqueiras e recorrentes, o bom policial vai estar protegido com a câmera filmando. Por quê? Porque do outro lado está cheio de criminoso que adora alegar, e eu já vi de tudo, em 24 anos, sendo promotor. Inclusive, forjar que foi violentado pelo policial que teve abuso do policial. O bom policial, ele não pode temer isso, porque ele está sendo protegido, está tudo explícito ali. Agora, quem está acostumado com o tipo de mentalidade policial? Acho que aqui vale um registro para quem está assistindo aqui, buscar saber o que é. Método Giraldi. Isso, assim, historicamente, esse método que foi construído no âmbito do Estado de São Paulo, antes de tudo, é uma mudança de cultura. A ideia de que tudo se resolve com confronto, com invasão, com tiro, com bomba, mudar esse conceito de polícia para o conceito de uma polícia que negocia. Mudar o conceito de uma polícia que acha ou vislumbra o outro como suspeito para alguém que aprende a verbalizar. Mudar a cultura de morte justificada em qualquer circunstância para o uso de armas não letais. Mudar a cultura de sacou tem que atirar com procedimentos alternativos menos letais. Eu estou citando alguns exemplos aqui. Isso faz parte daquilo que se chama método Giraldi da polícia, de treinamento de capacitação da polícia. Eu agregaria a ideia de policiamento comunitário, de policiamento a pé, etc. A câmera, desculpa dizer, não era da tecnologia. Desculpa. É o básico do básico para cumprir aquilo que está no 37. Transparência e eu poder cobrar efetividade e eficiência na prestação de um serviço que é público. Porque é exatamente disso que a gente está dizendo. Todos aqui somos subscritores por adesão daquilo que Rousseau nos ensinou como contrato social. Ok. Eu era livre completamente. Eu aceito a regra do jogo. Mas tem um limite isso, hein? Você quer cercear minha liberdade até que nível? Você quer abusar? Eu abri mão como vítima em potencial da minha arma e estou te dando o Estado. Mas eu quero saber como se usa a arma. Eu estou te dando um mandato através do voto para isso. Então, assim, situações excepcionais podem ser tratadas de uma forma excepcional. Mas é evidente que o monitoramento vai permitir coibir todo tipo de acesso. E eu insisto. Junto do monitoramento tem que vir e tornar público. Público. Eventualmente revisar, mas tornar público. Todos os POPs. Ah, contenção de distúrbio. Ah, averiguação de alguém que está em moto em andamento. Qual é o procedimento operacional padrão da polícia naquela circunstância? Quanto mais eu filmo, mais eu torno público o POP. Duas coisas, ou os procedimentos, eu consigo ver quando tem abuso. Eu consigo ver o que tem que mudar como uma política de capacitação, treinamento, etc. Eu consigo proteger a maioria maciça dos policiais, que muitas vezes são acusados injustamente, inclusive. Bom, gente.